PENSA RÁPIDO! Que maravilha! Olha só, Pedro, a primeira pergunta é minha, O que não pode faltar na cesta básica de um ator? Whisky! Whisky! Pedroca, você é ator, comediante e influencer. Quando uma pessoa te contrata, está aproveitando uma promoção 3x1? Com certeza! Com certeza! Pedroca, tudo bem? Tudo bem! Olá, olá! Esta vez, olá, não quero, obrigado. Toma o produto, seguro, por favor. Obrigado. Sou brasileiro, falo sempre que sou do nordeste. Está bem. Más aí, galera, fala tudo assim. Más aí, galera, fala tudo assim. Más aí! Davia, como você se tornou o portuñol de Alejandro? Eu nasci com o portuñol. Más aí também? Sim, Más aí! Ah, Scooby-Doo, o que você acha? Ei, Scooby! Eu vou pensar bem rápido. Isso aí está errado, hein? É muito chato passar por isso, hein? Não, vai acabar, meu irmão. A gente já está para te mandar em... Não, a gente vai para... A gente vai pedir para falar e vai acabar. Faz uma pergunta, saltudo! Bom, desculpa por eles, Pedro. A pergunta é a seguinte. Já se envolveu em uma briga de trânsito de carrinho de mercado? É gatinho, né? Vocês? É salsicha! Veja! 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 A fechar mic travels nos en chapterno. No ataque zumbi! Que é a primeira coisa que você saqueia no mercado? O salsicha. Ouísca! O salsicha. Ouísque com salsicha. Ouísque com salsicha. Ouísque com salsicha. Rapaz! Pia Pruma! Portugal. Rapaz! Rapaz! Oi, Pedroca. Qual é que tal? Muito bem! Num supermercado. Olha o negócio, que nem combinaram comigo, é uma pergunta gigante. Decorou ou não decorou a pergunta? Não decorei, eles ficaram de passar e eu esqueci de pegar lá. Eu não juro, agora eu sei o que vocês fazem. No supermercado das novelas, o que você prefere? Um mocinho com prazo de validade curto ou um vilão com longa vida? Um vilão longo, né? Um vilão longo que leva e caminha, né, meu irmão? Exatamente. Que permaneça com ele nesse caminho longo. Então me leva com você. Vem, vilão. Eu vou pro break e volto já já. Vem, meu vilão. Vem, eu vá junto com você. Meu bem. Vem, eu te desço na fã e deixo só. Hoje é aniversário do supermercado Atacadinho. Supermercado Atacadinho. Nunca coloco nada no carrinho. Supermercado Atacadinho. Nunca coloco nada no carrinho. Hoje no supermercado Atacadinho tem a super promoção. Não coloco nada no carrinho. Cabelo a granel. O cabelo a granel do supermercado Atacadinho. Vem pra cá, meu caixa. Vem pra cá, meu caixa. Quanto é que tá esse cabelo a granel? Cabelo a granel, exatamente. 2,99 com mais doze. Olha aí. 2,99 com mais doze. E você leva um quilo de cabelo de tudo que você precisa. Nós vamos ver aqui o que temos mais. Nós temos aqui no supermercado Atacadinho. O que é que tem mais, meu caixa? Tá tudo barato, tudo barato. É o aniversário do supermercado Atacadinho. Supermercado Atacadinho. Nunca coloco nada no carrinho. Supermercado Atacadinho. Nunca coloco nada no carrinho. Onde é que nós temos também o marido de uma participante. Aqui no programa. Olha... O Namote Grande. Levanta aí, meu filho. Olha o tamanho desse homem. É o namoro. Esse homem é muito alto. Mas a banana é nanica. É o aniversário do Atacadinho. Supermercado Atacadinho, nunca coloco nada no carrinho. Supermercado Atacadinho, nunca coloco nada no carrinho.